Fala pessoal, e aí como é que vocês estão família? Galerinha, hoje vai ser um vídeo diferente, eu vou tá pedindo o Nerika em casamento E aí galera, será que o Nerika vai aceitar? Mas como a gente é um casal da zoeira, jamais pode deixar de ter uma trollagem E a trollagem vai ser o seguinte, já mandei ela vir pra casa, que tá na casa da amiga, mandei uma mensagem pra ela aqui falando que precisava conversar com ela urgente Quando ela chegar aqui, ela vai se deparar comigo no sofá, arrumando umas coisas e eu vou dizer pra ela que tem uma pessoa aqui no quarto É a mulher que eu vou embora morar no interior, família, ela vai ter nessa trollagem aí, mas ela não espera tão essa surpresa Então galera, de primeira mão, vou tá mostrando pra vocês aqui, nossas alianças, certo? A empresa responsável por ter feito nossas alianças foi a Carioca Joias SP Você aí que tá procurando fazer alianças, joias personalizadas, pode entrar em contato com eles aqui, ó Super indico, família Então, bora pro vídeo Se você gostar, curta, compartilha, passa pra geral Não se esquece de se inscrever e deixar seu like, tá bom? Um forte abraço, fica todo mundo com Deus Meio que eu cheguei, amor Ainda bem que você chegou, Neila Não tinha, não tinha frango agora Estou precisando falar com você urgente Você subiu minha mensagem? Vi Você viu? Você viu minha mensagem? Vi Então a primeira coisa que eu tenho pra falar pra você é que tem uma pessoa aqui no quarto, certo? Eu tenho uma pessoa aqui no quarto, então veja o que você vai falar A segunda coisa Que pessoa que tem um quarto? Deixa eu falar pra você Não, me fala que você tem uma pessoa aqui dentro de minha casa e eu não vou saber quem é Sim, você vai saber quando tudo finalizar, rapaz Por que tudo que vai finalizar? Que é isso agora? Gente, eu tô nervoso aqui, rapaz O que é isso? Deixa eu te falar uma coisa Que desloupeça aí, rapaz? A Dalice me procurou, velho Que caralho é a Dalice? A Dalice é uma ex-namorada que eu tinha lá nas sete portas Quando eu andava lá, entendeu? Lá no interior, entendeu? Então ela me procurou, me fez várias propostas, entendeu? A gente conversou bastante e ela... O que é que foi essa conversa? Ela fez assim, ver o fogo da paixão que a gente sentia quando era jovem Entendeu? Puta merda! Que caralho! Olha o que ele tá me dizendo! Era isso que você queria conversar? Não, rapaz, era o que aconteceu o seguinte Eu queria falar com você o seguinte Eu decidi ir embora com ela, entendeu? Minha vida aqui na cidade tá muito complicada Você vai embora? E ela conversou comigo bastante Ela disse que lá a gente poderia ter uma vida simples e feliz E aí eu falei assim O brother Vou tentar, né? Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca com a parte que você vai me falar que você tá de graça com minha cara Que graça como é, pai? Que conversa da porra! Eu só tô falando com você isso aí Não, mas você tá querendo dizer alguém Não, mas as razonesas Deixa eu morcar! Como assim? Você está me largando. Largando a sua mulher. Largando a sua família. Cala a boca. Você já falou toda a sua merda que você queria. Agora deixa eu falar. Você está largando a sua família para viver com caralho de Adalice. Espera aí, rapaz. Não é assim não. Uma mulher que estava no seu passado. Ela fez assim, deu fogo da paixão que eu sentia por ela. E ela fez esse fogo acender como... Quando foi a hora que ela te sofre, Soro? Espera aí, rapaz. Vai quebrar todas as porras todas. Porra, brother, isso é coisa. Não, velho. Ela está escutando tudo que você está falando aí. Você é doida. Quem está aí dentro? Adalice e Rafael. Calma, você não vai fazer isso não. Adalice. Uma mulher das sete portas. Bote sua cara aí. Bote sua cara aí que eu quero ver. Você não vai entrar lá não. Me dê a chave. Não, você não vai entrar lá. Me dê a chave aí, brother. Ela me descaraçou com minha cara. Não vai entrar lá não. Porque eu saí muito ansadinha. Não vai entrar lá não. Não vai entrar lá não. Eu só te peço uma coisa. Não é assim não. Eu só te peço uma coisa. Eu vou entrar no quarto. Você pega as suas coisas e você vai embora agora. Agora você vai. Sai agora pela janela. Não. Entendeu? Que mal trauma. Que mal trauma. Eu quero que você me acompanhe. Eu quero que você me acompanhe. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Eu já disse que eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. costing uma isso. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. E nem coragem. Você não tem coragem? Eu não tenho coragem... 1 facetim! Como assim? Ou assim? Ah! Caos. E nemають. Fica que mal pneumonia. día É novo. Olha lá, foi trollagem lá, ó. Aê, família, ela aceitou, família. Que lindo, amor. Gostou? Gostei. Vou botar aqui, ó. Eu termino, velho, de raiva? De raiva? Só termino, ó. Não podia faltar trollagem, né, galera? Bota aqui, ó. Ah, né, que agora tá casado na era. Aê, família! Gostou da surpreta? Falta o pé só, aí. A dor, tô tremendo aqui de raiva, velho. Tô tremendo de raiva, mas a família. E aí, galera, se você gostar desse vídeo aqui, curta, compartilha, faça a foto lá. Não esquece de se inscrever e deixar seu like, porque agora eu tô casado, família! Não!